Fala aí pessoal, sejam todos os gás, muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mais conteúdo muito top, mais um vídeo super legal aqui no canal onde hoje eu vim ensinar pra vocês como usar script aí no Roblox de PC sem emulador, beleza rapaziada? E rapaziada, vocês vão se surpreender como que é fácil e muito rápido de usar script aí, beleza? No Roblox de PC sem a gente precisar de nenhum emulador, beleza? E antes desse vídeo começar, eu vou estar fazendo pra vocês um sorteio aí de uma Kitsune, beleza? E se você quiser estar concorrendo a esse sorteio que acontece todas as segundas-feiras, é só deixar aí nos comentários desse vídeo Kitsune e o seu nick na frente que você vai estar concorrendo ao sorteio da segunda-feira que vem, beleza? Então bora aqui começar o sorteio, bora ver aí quem que vai ser o ganhador de hoje E o ganhador de hoje rapaziada foi o Gabriel Cardoso, beleza? Que comentou aqui Kitsune e o nick dele, beleza? Então beleza Gabriel, só mandar mensagem pra mim lá no meu privado do Discord, beleza? O link tá aí na descrição e agora bora lá pro assunto principal do vídeo E bom rapaziada, então como que a gente vai estar fazendo pra gente conseguir aí usar script né? No Roblox de PC, é muito simples rapaziada, eu vou estar deixando 100% explicado pra vocês no vídeo de hoje Primeira coisa que vocês vão precisar ter rapaziada, é aí o Discord Porque é aqui rapaziada, é que vai estar acontecendo os primeiros passos Eu vou estar deixando pra vocês aí na descrição, beleza? O link do servidor do Discord da Ocean Brasil E aqui rapaziada, a gente vai estar conseguindo o nosso executor aí para Roblox de PC Muito, muito simples, a gente pode acompanhar os status dele, comprar chaves premium Podemos também interagir com a comunidade E eu vou estar explicando pra vocês o passo a passo a partir daqui O que que a gente vai estar fazendo primeiramente? A gente vai vir aqui rapaziada, no canal de importante Aqui no canal de importante, a gente vai vir aqui em cima no site oficial do Wave Então vou estar dando um clique aqui E aí rapaziada, vai estar abrindo essa janelinha aqui, beleza? Aqui nessa janelinha muito simples, a gente já vai clicar em download E vai selecionar onde que a gente quer que instale o setup aí do Wave Então vou estar colocando aqui na minha pasta de download mesmo Vou salvar, e aqui rapaziada, como vocês podem ver, é muito, muito rápido, né? Aqui a gente já tem aí, beleza? O Wave instalado, bora lá na pastinha dele E é o seguinte, rapaziada, aqui já temos o Wave setup Então vou estar clicando com o botão direito nele Vou executar como administrador, beleza? Vai abrir uma caixinha, vou clicar aqui sim E agora rapaziada, ele já vai abrir o instalador e já vai instalar automaticamente, beleza? É muito, muito rápido O Wave, ele não é pesado, beleza? Por isso, ele roda em praticamente todos os tipos de computador Vai pedir mais uma permissão, vou clicar aqui sim E pediu aqui agora para eu colocar o meu login, beleza? E a minha senha Caso você não tenha, você pode vir aqui em thing up, beleza? Para você registrar Beleza, rapaziada? Coloquei aí minha senha Vocês podem ver que já carregou o meu Wave, beleza? E está prontinho, rapaziada Para a gente poder usar Agora qual que é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai vir aqui nessa ferramentinha, beleza? Já pode fechar aqui E aqui rapaziada, ele vai pedir a sua key, beleza? Caso você não tenha o key, você pode estar adquirindo a key free Porém, a key free, eu acho que ela está temporariamente desativada Como vocês podem ver, ela está desativada, rapaziada E não estamos conseguindo acessar o site Então a maneira da gente estar conseguindo adquirir aí a chave, beleza? É comprando a chave premium Então é só a gente voltar aqui no servidor, beleza? Do Wave Vindo aqui em comprar o Wave E aqui rapaziada, a gente tem aí os preços semanal e mensal, né? Temos a chave aí por semana e por mês É só a gente clicar aqui nessa caixinha Clicar em comprar key Wave Aí vamos clicar aqui em abrir, beleza rapaziada? Feito isso, já abriu o ticket, ó Como vocês podem ver aqui Vou vir aqui e vou escrever o seguinte Bom dia pessoal Vim pelo canal do Juninho Crypts E gostaria de comprar uma key Aí você pode estar escolhendo semanal ou mensal de Wave Aí a gente põe a exclamaçãozinha Carinha feliz E prontinho rapaziada Agora é só a gente esperar aí os moderadores responder, beleza? E rapaziada, é super, super rápido Aqui em compra de Wave A gente tem aí o horário de atendimento normal Que é das 3 às 19 Então é o melhor horário aí pra você estar mandando mensagem, beleza? E aí você vai estar podendo adquirir a sua key do Wave, beleza rapaziada? Feito isso, depois de colocar a key aqui O que a gente vai estar fazendo? Muito simples Vou estar fechando aqui o meu Wave E vou estar abrindo aí rapaziada O meu Roblox, beleza? Vou estar abrindo aqui no Blox Trap mesmo Vou iniciar o Roblox Beleza, abriu o Roblox rapaziada Vou estar abrindo aqui o meu Blox Fruits, beleza? E beleza rapaziada, já abrimos aqui o Blox Fruits E olha o seguinte A gente está rodando aí rapaziada A 140 FPS, beleza? Então está muito, muito liso o nosso Blox Fruits Agora a gente vai vir aqui no nosso pesquisar do Windows E vai estar abrindo aí rapaziada O Wave, beleza? Na hora que a gente apertar pra ele abrir Vai aparecer uma caixinha pra gente permitir Vai clicar aqui sim E agora rapaziada, já vai estar abrindo o Wave E o Wave já vai estar injetando também aí no Blox Fruits Ó, já abriu aqui o meu Wave rapaziada Como vocês podem ver, perfeitamente, beleza? E já injetou também no meu Blox Fruits, beleza? Na hora que aparecer essa caixinha aqui Significa que ele injetou Então, sensacional rapaziada Muito bom Vamos clicar aqui no maisinho Pra gente abrir aqui uma barra Pra gente colocar os nossos scripts E show de bola Vou estar pegando aqui rapaziada O script da Reds Hub É o último vídeo que eu postei no canal Eu também vou estar deixando pra vocês Ele na descrição desse vídeo Muito, muito bacana rapaziada Coloquei ele aqui Agora é só a gente apertar um play, beleza? Já pode minimizar aqui Que ele já vai estar abrindo aí No nosso Blox Fruits, beleza? E agora rapaziada É só a gente ser feliz Já abrimos aí, né? Script no Blox de PC Sem precisar de nenhum emulador Então isso é muito, muito incrível Novidade aí, beleza? No mundo dos executores, rapaziada Então olha isso aqui Que incrível, né? A gente já vai até farmar aqui o boss Pra vocês verem Que é realmente muito bom esse script Que funciona super liso E como eu falei pra vocês, rapaziada O nosso FPS fica cravado, ó Como vocês podem ver Tava rodando a 140 Não caiu pra baixo de 60 A gente tá rodando a 80, 90 FPS Então tá muito, muito bacana Lembrando que a gente tá rodando, rapaziada Com os gráficos no talo E também estamos farmando muito mob aí No Blox Fruits, beleza? É um auto-farm super rápido, ó Como vocês podem ver Então acaba liberando também muitas partículas E o nosso FPS cai um pouquinho Mas não estrova a gente jogar Porque roda a 80 FPS de boa, beleza? Aqui já tá sobrando stats A gente pode ativar o auto-stats também Muito, muito bacana, rapaziada Então é isso aí Muito simples, como eu disse pra vocês Muito fácil E bem explicadinho Pra vocês não terem dúvida Mas bom, rapaziada Então o vídeo é esse aí Se você gostou Se inscreve aí no canal Deixa o likezão pra ajudar o canal E não esquece também De deixar aquele comentário bem top Que eu vou estar lendo comentário aí De todos vocês, beleza? Lembrando também Que se você quiser tá concorrendo aí A uma Kitsune E na próxima segunda-feira É só comentar Kitsune E o seu nick na frente Que você tá automaticamente concorrendo, beleza? E quem sabe segunda-feira que vem Não é o seu dia de sorte Esse vídeo, rapaziada Foi realizado aí A pedido de um inscrito Que tinha deixado o comentário aí no canal E se você quiser que eu traga aí Algum script Ou algum vídeo específico Pra vocês Totalmente com o link direto É só deixar aí nos comentários Que eu vou estar atendendo o pedido de vocês Também, beleza? Mas enfim Então muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gados